Acidente deixa oito feridos na Baixada Fluminense. Um ônibus e uma van colidiram. O motorista do coletivo perdeu o controle da direção e invadiu uma loja. O acidente aconteceu no centro de Nenópolis, próximo à rodoviária do município. Os bombeiros foram acionados e socorreram os feridos. A polícia militar também deu apoio. As vítimas foram levadas para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu, Hospital Geral de Nova Iguaçu.